Hoje, estamos aqui na Câmara Federal, vivendo um momento histórico no nosso país. Acompanhamos as manifestações nas capitais, cidades e nos mais distantes incões do nosso Brasil, onde o povo foi às ruas, de maneira pacífica e ordeira, vestindo verde e amarelo, mas para exigir um basta, um basta nessa crise econômica, um basta nesse escândalo e corrupção que é o maior da nossa história republicana. E nós, homens e mulheres, representantes do povo brasileiro neste parlamento, temos um compromisso. Temos o compromisso de ouvir o clamor que vem das ruas. E temos, acima de tudo, o compromisso de ajudar a reconstruir o Brasil. Daqui a pouco, no plenário da Câmara Federal, vamos dizer sim. Sim ao futuro melhor, sim para as nossas crianças, sim para os nossos adolescentes, sim para os nossos jovens, sim para os nossos idosos. Vamos dizer sim ao Brasil. Dizer sim ao Brasil é votar sim. É votar sim pela impeachment e votar sim para poder construirmos uma ponte para o futuro.